Opa! Vamos lá para a aula do terceiro módulo do MTS. Isso mesmo, terceiro módulo do MTS. Fica comigo até o final porque eu vou te explicar como eu ensino a teoria, a parte solfejo-rítmico, solfejo-melódico para os meus alunos, baseando aqui no terceiro módulo do MTS, ok? Você vai pegar essas explicações todas que eu vou te dar, vai olhar aí o terceiro módulo e você vai entender melhor, talvez, coisas que você ainda talvez não teria entendido. Eu também, às vezes, vou aparecer pequenininho na sua tela e às vezes vai aparecer aí, o editor é um cara fera e ele está deixando isso aqui cada vez melhor, aquele canal de dicas para o meu mostro, né? Vamos lá! Terceiro módulo, gente! O terceiro módulo, a gente vai começar falando o que é compasso nele, né? Para determinar o ritmo e a duração das figuras de som e silêncio utiliza-se o tempo, relógio, como medida. Então, compasso é o agrupamento de tempos, os tempos podem ser agrupados de dois em dois, compasso binário, isso aqui já começa a me irritar, porque é muito difícil das pessoas entenderem isso aqui escrito desse jeito. Então, vamos lá! Vem para a minha tela aqui que eu vou te falar. Vamos lá! Revisando aí o que eu te mostrei na aula passada, eu já te falei aqui na aula passada sobre o compasso. Lembra disso? Então, essa daqui é a barra de compasso. Ela divide os compassos. E onde estão os compassos? O compasso está aqui. Primeiro compasso. Segundo compasso. Terceiro compasso está aqui. Quarto compasso está aqui. Aqui estão, então, o primeiro compasso, o segundo, o terceiro, a barra de compasso, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo compasso. A barra de compasso, ela serve para dividir os compassos. Então, volta para mim aqui, editor. A barra de compasso, ela divide os compassos. E os compassos vão dividindo e formando a música. O que você precisa entender é que a música, ela é uma matemática. É matemática pura. Um mais um é dois. Dois mais dois é quatro. Quatro dividido por dois é dois. Matemática básica, simples e pura é a música. Ok? Bases de compasso, elas dividem o compasso. Agora, vamos lá. O meu livro aí na tela. Olha lá. No MTS aqui, então, ele fala da barra dupla. Não tem função de barra de compasso. Ela tem função ali de marcar, exceto no final de um período, um trecho, quando o compasso é completo. Então, ela tem a intenção ali, por exemplo, de mostrar o coro, marcar certos lugares da música. Ok? Quando tem ritornello, né? Ritornello é essas barras aqui, com dois pontinhos, o ritornello. E ela faz voltar para a barra que está lá antes. Então, por exemplo, aqui, ó. Apareceu o ritornello lá na frente, ele volta aqui para continuar tocando. Ok? Volta e faz. Na primeira vez, toca o que está dentro da casa 1. Aí, volta no começo. E aí, toca o que está dentro da casa 2. Ou na casa 3, na terceira vez. E assim por diante. Tá bom? Ficou com dúvidas ainda? Escreve aí nos comentários, não no compasso eu ia falar, né? Bom, agora vamos para a fórmula de compasso, gente. Presta atenção. Eu vou sair daqui, vou para o meu livro aqui. Vamos lá. Fórmula de compasso, eu vou te explicar desse jeito aqui, ó. O que é a fórmula de compasso, gente? É esse número aqui. Tá? Número de cima. Número de cima. Ele fala, ele está falando para você quantos tempos tem dentro do compasso, tá? Quantos tempos tem dentro de cada compasso? Aqui nesse caso, 2. Ok? 2. Tem 2. Então é só você olhar, ó. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Agora, tem duas semínimas por compasso. Por quê, Ricardo? Agora que é o negócio. Lembra que lá atrás, eu falei para você na aula anterior, eu falei para você assim, grava o número das camisas que cada figura musical tem. A semibreve veste a camisa número 1. A mínima veste a camisa número 2. A semínima veste a camisa número 4. Porque 4 semínimas cabem dentro de uma semibreve. Então, a camisa 4 é a semínima. Então, vamos para entender a fórmula de compasso aqui agora, ó. Volta para a tela aí, editor, por favor. Número 2 é a quantidade de tempos. E o número 4 é a camisa da semínima. Ok? É a camisa da semínima. É a camisa dessa figura. Então, ele está dizendo aqui, ó. Duas semínimas por compasso. Duas semínimas por compasso. Então, ó, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, barra, 1, 2, barra, 1, 2, barra, 1, 2, barra, 1. E aqui, 1, 2, porque dentro dessa cabem duas semínimas. Ok? Para você entender melhor agora, vamos para a próxima página. Olha lá. Essa página 9, o compasso é 3 por 4. Então, quer dizer que são 3 semínimas por compasso. Então, você vai 3 tempos. 1, 2, 3. E quem vale 1 é a semínima. E aí, então, ó, volta comigo na tela aí. Presta atenção. 3, né? Quem vale 1? A semínima. Então, essa figura vai valer 1 agora. Se essa vale 1, essa daqui vale quanto? 2, porque ela vale 2 dessa. Se essa vale 1, quanto vale essa? Quanto cabe dela dentro, ó? Ó, cabe 4 semínimas, ó, 4 semínimas dentro de uma semibreve. Sendo assim, a semibreve agora vale 4, tá? Tá? Então, aqui 2 por 4 quer dizer duas semínimas em cada compasso. Aqui, 3 por 4 significa 3 semínimas em cada compasso. Então, ó, 1, 2, 3. 1, 2. Que aqui tem duas semínimas dentro dessa, lembra? 3, 1, 2, 3. Barra de compasso. 1, 2, 3. Então, é uma matemática. A conta tem que fechar no final, ó. 3, 3, 3, 3 e 3. Beleza? Agora, vamos para a próxima. Aqui é o compasso 4 por 4. Quer dizer o quê? O número de cima, número de tempos do compasso. 4. E o número de baixo, a camisa de quem vale um tempo. Semínima. A 4 é a semínima. Então, 4 semínimas por compasso. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Barra de compasso. E agora? 1, 2. Porque duas semínimas dentro de uma mínima. 3, 4. Barra de compasso. Olha aqui misturado, ó. 1, 2. Na linha 3. 3, 3, 4. Barra de compasso. Beleza? E agora aqui a gente tem o compasso 5 por 4. 5 por 4 ele vai ter 5 semínimas dentro de cada compasso. Ou a gente podia pegar aqui, ó. Ele podia fazer assim, ó. Pegar essas 4 aqui, ó. Escrever em uma semibreve só. Ele fazia uma semibreve. É ou não é? Ele poderia fazer uma semibreve. Uma semibreve. Ele colocava no lugar dessas daqui, ó. Já fazia 4 semínimas e botava uma aqui. Pronto. Você entendeu? Então, isso aqui é a fórmula de compasso. O número de cima, quantos tempos tem dentro de cada compasso? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, como aí? Volta lá pra minha tela, editor. Página 13. Na página 13 ia ficar... 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Se fosse o solfejo, ia ficar... Pronto. A gente fez um solfejo de 5 por 4. Ok? Então, basicamente, o que está escrito no terceiro módulo aqui do MTS é isso. Ok? Depois, a gente vai até essa parte aqui. Na página 17, vamos lá pra minha tela de novo. Na página 17, ele começa com isso daqui. Orientação para a marcação dos compassos. Gente, jamais eu utilizo isso. Não faz sentido nenhum pra mim. Eu ter que ensinar isso pra alguma pessoa que está começando a aprender música agora. Tá bom? Então, assim, eu ignoro isso. Porque não tem por que eu ficar confundindo a sua cabeça. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Simples. Como qualquer coisa. Muito simples. Aqui não me veio nada na cabeça agora. Simples, gente. 1, 2, 3, 4. Depois que você dominou o solfejo rítmico de mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, pausas, etc. e tal. Como eu vou te mostrar nessas próximas aulas que eu estou fazendo. E você vai dominar. Você vai ver que você vai dominar isso. Aí, então, faria sentido eu falar pra vocês. Olha, quando você for fazer, faz o solfejo. 1, 2, 3, 4. Compasso ternário. Compasso ternário. Isso pra mim não faz sentido nenhum. Você não precisa saber disso pra continuar aprendendo. Aliás, no meu curso, você não precisa, nas minhas aulas, você não precisa nem aprender a teoria pra começar com o seu instrumento. Inclusive, quer ser meu aluno? Curso online tá aqui, ó. Na descrição desse vídeo. É violino desde a primeira aula. Talvez você vai fazer aula um ano ou dois. E não vai pegar MTS. Não vai pegar teoria na sua mão. Você vai primeiro aprender a tocar. E depois, lá na frente, aprender a ler. Tem também pra aprender leitura e ritmo e tudo mais dentro do curso. Ok? Então, na página 17, eu pularia isso que tá acontecendo aí, de movimentos, etc e tal. Tá? Aí ele põe pra você colocar as barras faltantes, pra você fazer a divisão do compasso. É legal esses exercícios pra você gravar bem aí a divisão. Tá bom? Bom, acentuação métrica dos compassos vou deixar pro próximo vídeo. Isso aqui também não faz sentido eu falar agora pra vocês. Tá bom? Mas eu vou fazer um vídeo sobre acentuação métrica dos compassos. Beleza? Vou fazer isso, um vídeo depois, separado pra vocês. Deixa eu ver aqui o que nós temos mais no quarto, antes de acabar o terceiro módulo. Não temos mais nada, só exercícios. E aí eu recomendo que você faça aqueles exercícios que eu passei na aula 1, na aula anterior a essa daqui, do segundo módulo. Ok? Bom, espero que você esteja entendendo. E eu vou saber se você tá gostando, se você deixar o seu comentário aqui. Combinado? Se você deixar o seu comentário falando que você não tá gostando ou tá gostando, aí eu vou saber se vocês estão gostando ou não. Se eu produzo mais vídeos, se vocês estão curtindo, se vocês estão deixando likes, se vocês estão compartilhando isso. Ok? E não se esqueça. Venha ser membro do canal Dicas Pra Violinistas a partir de R$6,99. Só R$6,99. Não é que você tá me pagando pra eu te dar aula, não. Você tá dando uma pequeníssima ajuda pro canal Dicas Pra Violinistas pra você poder ajudar a gente a fazer mais vídeos com mais qualidade hoje e sempre. Ok? Saiba mais sobre ser membro do canal aqui embaixo, ó. R$6,99. Só isso. Você já tá ajudando. E tem vídeos exclusivos do MTS, de hinos, sobre vídeos que a gente tem dentro dos cursos de professor, do curso de alunos. Toda semana, um videozinho novo aparece pros membros dar uma assistida ali aleatoriamente e ajudar vocês. Fora que quem é assinante, membro do canal, tem preço exclusivo nos nossos cursos. Instrutor de violino? Tem curso pra professor de violino, pra instrutor de violino. Entre aqui, chama no WhatsApp e vem tirar suas dúvidas. Obrigado e até mais. Instrutor de violino, pra instrutor de violino, pra instrutor de violino. E aí A54 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 A54